Igreja Igreja de Santa Cruz Feita de pedra morena Dentro de ti vão leçar Uns olhos que me dão pena Dentro de ti vão leçar Uns olhos que me dão pena Quando estavas na igreja A teus pés a joelhar A teus pés a joelhar A virgem por mim salva 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 Ja? shell Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Feita de pedra morena Dentro de ti vão estar Os olhos que me dão vida Dentro de ti vão estar Os olhos que me dão vida Quando estavas na igreja A teus pés ajoelhar Quando estavas na igreja A teus pés ajoelhar A virgem me salva 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 Obrigado.